Um dia eu estava varrendo a casa, há uns anos já, muitos anos, eu varria, varria, varria e eu argumentava dentro da minha cabeça com o meu pai por que eu queria trocar o cargo de assistente de direção numa produtora de vídeo por roteiro já que ganhava menos, porque eu fui treinada, incentivada pelos meus pais sempre, especialmente pelo meu pai a ser a melhor, a primeira, era uma competição de notas com as minhas irmãs de quem é melhor, quem é melhor no concurso de poesia, quem é melhor no concurso de teatro, quem tirava a melhor nota e eu lembro que eu estava já há um ano mais ou menos nessa produtora o meu diretor tinha saído, então eu ia assumir a direção mas eu via os roteiristas, toda vez chegava um roteiro pra mim, eu mudava muito esse roteiro, dava muita opinião eles trabalhavam menos horas, mas também ganhavam um pouco menos e eu falei, gente, eu acho que eu ia ser mais feliz fazendo roteiro, acho que eu vou fazer roteiro o que eu tenho que fazer pra mudar de área? Ah, você tem que escrever uma carta pro dono da empresa, era assim, tinha que ser, pedindo pra mudar de área e aí, antes de escrever a carta, eu comecei a discutir com o meu pai na minha cabeça aí eu discuti, conversava, conversava, ria a casa e conversava, ria a casa e conversava olha que louca, argumentando com ele o porquê que eu queria fazer isso porque era um downgrade na carreira, né, se você é assistente de direção, você vai virar diretor e é o caminho, não tem outra coisa por que eu queria ganhar menos, trabalhar menos horas, tava louca? foi a primeira vez que eu entrei num impasse como esse que eu consigo me lembrar, sabe, de um impasse profundo, de pra onde que eu vou agora e aí, comecei a pensar sobre essa cultura, né, que quer que a gente acerte, mas é uma cultura do erro porque a gente não valoriza o que a gente acerta, o que a gente consegue a gente valoriza sempre o que tá errado e aí nós estamos sempre insatisfeitas porque seria tão simples eu pegar e dizer ah, então eu vou trocar, ótimo mas parece que eu tô fazendo uma coisa errada parece que eu tô contra o que é o correto e aí comecei a estudar essa cultura do erro o que é a cultura do erro? quando a gente faz prova, pelo menos na minha época o erro vinha circulado de vermelho, assim então o que que você via quando você pegava a prova você olhava, ah, acertei, acertei o que que eu errei? você não procurava o que você acertou a gente não procura o que que eu acertei a gente procura o que que a gente errou até que é pra melhorar, que é o que a gente aprende a gente precisa melhorar o que errou a gente tem uma cultura de a criança é muito boa em matemática e ela é péssima em português a gente não contrata um professor de matemática a gente contrata um professor de português então ela não vai ser brilhante em nada porque ela ia ser brilhante em matemática mas ao invés de investir nisso a gente vai encontrar um professor de português é o nosso jeito, é uma cultura do erro a gente tá sempre dando muito valor pro que a gente errou eu, mesmo depois que eu consertei tipo, errei aqui com a Olivia alguma coisa que tá gravando foi mal, falei uma coisa errada não entreguei uma coisa de te entregar manquei com ela mesmo depois de eu resolver eu continuo putz, eu errei aqui putz, eu errei aqui não vai embora da minha cabeça esse pensamento isso é cultura do erro isso é porque a gente foi treinado pra ser exigente e aí a gente vai sendo exigente conosco e vai sendo exigente com a outra pessoa e é sobre isso que eu queria falar com vocês com quem a gente tá discutindo dentro da nossa cabeça a gente foi treinado pra fazer isso vamos começar a observar o treino que a gente recebeu e tentar não passar isso adiante a pessoa faz uma coisa incrível a gente não consegue ver a coisa incrível a gente vê onde ela errou isso é tão absurdo que uma amiga minha me perguntou eu tava tendo essa conversa com ela ela falou fala aí um grande fracasso, Sheily um grande fracasso seu como você pensa ai, um grande fracasso gente, eu não achei assim, né na hora, você é inquirido ela falou, não tem porque você foi criada pra ser perfeita você vai insistir, insistir até acertar não importa o que aconteça ela falou, eu também a gente até tem não quer dizer que não teve erros não teve coisa mas fracasso, assim muito difícil porque você fez, fez, fez até acertar e ai, de minha parte eu continuei o raciocínio pensando assim por isso que a gente é tão bom no profissional algumas pessoas, né que tem essa característica de exigente demais foram criadas assim como eu somos muito bons no lado profissional e penamos muito no lado de relacionamento porque essa lógica não funciona em relacionamento afetivo, né tipo, fazer qualquer coisa pra entregar o negócio você não vai forçar as pessoas num relacionamento afetivo não é assim e também não é bom na vida profissional a gente cansa se compromete e sofre demais fica exausto então eu quis fazer esse vídeo sobre downgrade sobre descer até esse termo que as pessoas usam é como se você estivesse descendo na carreira é tão louca essa ideia e eu sei que ela é tão disseminada que eu vejo pessoas às vezes assim amigos que tem profissões reconhecidas se ferrando pra manter um negócio que não é não deixa eles felizes dá dinheiro mas eu conheço boleira que ganha mais dinheiro porque no fim das contas o que é importante, sabe ficar atendendo essa expectativa eu sei que todo mundo raciocina sobre essa expectativa que os pais tem sobre você mas às vezes eles não são claros do tipo eu quero que você faça tal profissão é só uma expectativa de exigência que você tá respondendo sem perceber que é como no meu caso então quando eu vejo uma pessoa vendendo bolo e sendo super feliz ganhando mais dinheiro do que quem tá tentando atender essa expectativa de tipo tenho que crescer tenho que crescer tenho que ser diretor tenho que ser não sei o que eu começo a refletir mais sobre essa minha vida e recomendo que vocês façam mesmo que é uma e duas eu tô lidando com essa coisa da exigência dentro de mim fazer os vídeos é ótimo recomendo que todo mundo faça vídeos porque aí você dane-se, entendeu? você não tá com o texto tão pronto você não tá com a luz tão boa você não acordou tão bem a pessoa não chegou na hora pra gravar tipo Olivia que se atrasa sempre chegou na hora mas você aprende que feito é melhor que perfeito mas também é muito diferente de mal feito mas a gente precisa exercitar isso aí o que é downgrade? o que é você descer na expectativa? essa expectativa é de quem?